Hoje nós vamos fazer um casaquinho para bebê no estilo suéterzinho, né? Ele só tem uma pequena abertura aqui atrás, olha. Pra vestir um pouquinho mais confortável, mas ele é fechadinho, tá? O tamanhinho dele, de três a seis meses. O meu, ele ficou com 46 centímetros de contorno de peito, 23 frente, né? E costas. De comprimento total, eu fiz com 26 centímetros. E o comprimento das manguinhas, 24 centímetros. Usei o fio Mais Bebê e com apenas um novelo nós fazemos esse trabalho. Aqui, pessoal, essa tira de pontos puffs que nós vamos fazer é considerada a medida das correntes iniciais que vocês vão precisar, tá? Eu aconselho que vocês assistam a aula, até a gente terminar essa parte, começar a pala, que eu dou várias dicas lá de como vocês deixarem aqui tudo alinhado certinho já, pra quando chegar aqui na divisão das mangas não ter nenhum problema, tá? Então, assistam primeiro, até nós começarmos aqui a pala, onde eu dou as dicas pra vocês de como vocês devem deixar aqui o tamanho pra poder, quando chegar aqui, não ter problema na divisão das manguinhas de frente e costas. Ok, pessoal? Para outros tamanhos, eu vou deixar na descrição do vídeo uma tabelinha de alguns tamanhos para vocês, tá? Então, vamos lá, apresentação do material e a nossa aulinha de hoje. Eu vou usar o fio Mais Bebê da Círculo, ele vem com 500 metros nesse novelo de 100 gramas, o tex é 200. Agulha recomendada de 2 a 2,5. Essa cor é a 6140. Eu vou usar uma agulha de número 2, se o seu ponto for apertado, pode usar uma agulha de número maior. Vamos lá, então, e uma boa aula a todos vocês! Eu fiz aqui para iniciar 11 correntinhas. Vou começar a trabalhar na correntinha de número 8 a contar da agulha. Então, eu dou uma laçadinha na agulha e conto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer um ponto puff puxando quatro laçadas. Puxei uma. Duas. Três. Quatro. Tiro todas as laçadas, fico com duas, tiro as duas. Faço duas correntinhas, volto na mesma correntinha e vou fazer outro ponto puff de quatro laçadas. Olha. Uma. Duas. Três. 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 Quatro. Tiro todas as laçadas, fico com duas, tiro as duas. Fizemos aqui um lequinho de ponto puff. Faço duas correntinhas. Três. Pulo duas aqui da base e vou fazer um ponto alto na última correntinha. Vou fazer um lequinho de ponto puff. Vai ficando assim. Faço três correntinhas para subir, que é o meu primeiro ponto alto. Mais duas de espaço. Então, no total, cinco correntinhas. Viro o meu trabalho, vou aqui dentro das duas correntinhas, olha, do lequinho do ponto puff e vou repetir os pontos puff. Olha, puxo uma, duas, três, quatro. Tiro todas de uma vez, fico com duas, tiro as duas, duas correntinhas, volto no mesmo espaço e vou repetir o meu ponto puff. Pulando, fazendo quatro laçadinhas, puxando quatro laçadinhas, tiro todas de uma vez, fico com duas, tiro as duas. Faço duas correntinhas e vou fazer um ponto alto no ponto alto. Então, eu subi com três, que é meu ponto alto, e pulei duas, né? E fiz mais duas de espaço. Então, agora, eu pulo duas e vou fazer o ponto alto na terceira correntinha. Tá? Aqui, eu pulei duas correntinhas. Subo três correntinhas, que é o meu ponto alto, mais duas de espaço. Viro, e vou repetir os pontos puff. Dois, três, quatro. Tiro todas as laçadas, fico com duas, tiro as duas. Duas correntinhas de espaço, volto no mesmo lugar. E vou repetir o ponto puff, puxando quatro laçadinhas. Tiro todas as laçadas, fico com duas, tiro as duas. Duas correntinhas de espaço, vou pular duas correntinhas aqui, e vou fazer um ponto alto. E a repetição é somente essa, vai ficando assim. Vamos lá, mais uma vez, pra não ter dúvida. Então, vou subir três correntinhas, que é meu primeiro ponto alto, mais duas de espaço. No total, cinco correntinhas. Vou virar o meu trabalho, vou vir aqui no meio do lequinho dos pontos puff, e vou fazer outro ponto puff aqui. Olha. Puxei quatro laçadinhas, tiro todas as laçadas, fico com duas, tiro as duas. Duas correntinhas, e ainda no mesmo espaço, vou repetir. Mais um ponto puff. Tá? Faço duas correntinhas de espaço, pulo duas correntinhas aqui, olha, que eu fiz de espaço quando eu virei a minha carreira, e vou na próxima correntinha e faço um ponto alto. Ok, gente? E assim, nós vamos repetir até ter o comprimento necessário. Eu vou fazer aí por 35 a 36 centímetros de comprimento, tá? Vou fazer a minha, e vou dizer pra vocês também quantas carreiras eu fiz, tá? Então, vamos lá. Terminei, fiquei com 35 centímetros, e fiz 33 carreiras de ponto puff. Aqui, gente, vai uma dica aí pra vocês. Aqui, nós vamos usar o seguinte, vamos contar esses pontos altos. Nós vamos trabalhar neles. Então, o primeiro é de borda, o último é de borda. E me sobrou aqui 32 pontos altos. Então, 32 pontos altos que me sobrou, vão ser os motivos que eu vou fazer da pala. Vou fazer 32 motivos de lequinhos. E como eu vou dividir isso quando chegar lá na separação da cava? Eu vou dividir por quatro, e vou deixar oito motivos para a parte das costas, oito para frente, e oito para cada manga. Tá? 32 dividido por quatro dá oito. Então, aqui, a quantidade de carreira que vocês fizerem, desconta o primeiro e o último ponto alto, que vocês vão ver depois, quando nós formos continuar o trabalho, vocês vão entender melhor. E conta, tirando o primeiro e o último, conta quantos pontos altos vocês ficaram. E aqui, vocês já decidem como vão deixar pra divisão da pala, tá? No meu caso, ficou com 32, eu vou dividir em quatro partes iguais, e vou deixar oito motivos para cada parte. Tá bom, gente? Então, é aqui que vocês já tem que pensar. Se, por exemplo, vocês deixarem um número ímpar aqui, de pontos altos, descontando os dois, quando chegar lá na divisão, não vai dar certo. Tá? Então, essa é uma dica aí pra vocês já pensarem agora. E conforme nós estamos fazendo o trabalho aqui, vocês vão entender melhor. Então, aqui, eu fiz 33 carreiras com o ponto puff, fiquei aqui com 35 centímetros. Eu vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto, e dois pontos baixos dentro de cada quadradinho. Tá? Olha, eu vou para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Vou dentro do quadradinho, faço dois pontos baixos. O próximo ponto alto, um ponto baixo, e dentro do quadradinho, dois pontos baixos. E vamos caminhar assim até o final da carreira. Estou aqui encerrando a minha carreira, dois pontos baixos no último quadradinho, e um ponto baixo aqui nas três correntinhas, que é o meu último ponto alto. Vou virar o meu trabalho. Vou subir aqui minhas três correntinhas, que é o meu pontinho de borda. Vou pular dois pontinhos, vou para o próximo, e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, volto no mesmo ponto, e faço outro ponto alto. Fizemos aqui um Vzinho. Pulo dois pontos, vou para o próximo, e vou repetir. Um ponto alto, duas correntinhas, e no mesmo lugar, outro ponto alto. Novamente, pulo dois pontinhos, vou para o próximo, e vou fazer o meu Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, volto no mesmo pontinho, e faço mais um ponto alto. Ok? E nós vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Observem, aqui que eu falei pra vocês, vocês observem que o Vzinho, nós pulamos dois pontinhos, e o Vzinho tá caindo sempre aqui na direção do ponto alto, tá? Então, por isso que eu me baseei lá nos pontos, contando os pontos altos, porque meus motivos vão ficar aqui bem na direção do ponto alto, tá? Então, quantos pontos altos vocês tiverem aqui na carreira de início, vai ser exatamente o número de motivos que vocês vão ter. Tá bom, gente? Então, agora, vamos percorrer assim, dessa maneira, até o final da nossa carreira. Aqui, gente, no início, quando vocês forem medir, pode medir esticadinho, tá? Pra ter a medida exata. Porque ele dá uma envergadinha assim, mas vocês podem esticar e medir esticadinho, tá bom? Então, vamos lá continuar agora. Sempre pulando dois pontinhos, e no próximo, fazendo o Vzinho de um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Ok? Vamos caminhar fazendo essa repetição até o final da nossa carreira. Chegando aqui ao final da carreira, fiz meu último Vzinho. Vou pular dois pontos e vou fazer um ponto alto no último pontinho, que é o meu ponto de borda. Ok? Eu fiquei aqui com 32 Vzinhos. Agora, nós vamos fechar a carreira. Deixamos essa aberturinha aqui pra ficar mais confortável na hora de vestir. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo no ponto alto. Pra fechar a carreira, tá? Vou subir três correntinhas. Vou para dentro do Vzinho e vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, volto no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Fizemos aqui, um lequinho dentro do Vzinho. E vamos repetir assim em todos os Vzinhos. Vou para o próximo e vou repetir. Dois pontos altos. Duas correntinhas, volto no mesmo Vzinho, mais dois pontos altos. Então, vamos percorrer assim por toda a nossa carreira, fazendo um lequinho dentro de cada Vzinho, tá? Vamos lá, então. Estou encerrando aqui a minha carreira, fazendo o meu último lequinho. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, olha. Que nós fizemos para iniciar. Tá? E agora, nós vamos fazer dessa maneira por mais duas carreiras, ficando no total com três carreiras de lequinho. Então, aqui eu subo três correntinhas. Vou para dentro do espaço do lequinho e vou repetir o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Somente acompanhando o leque dentro de leque, tá? Vou para o próximo lequinho, olha, no espaço das duas correntinhas. E vou repetir o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo espaço. Mais dois pontos altos. Ok? E assim, nós vamos percorrer um total de três carreiras. Já fizemos uma, estamos na segunda, vamos completar essa e fazer mais uma. Sempre quando chegar aqui, eu fecho com ponto baixíssimo, subo três correntinhas e já vou para dentro do leque. Ok? Vamos lá, então, percorrer por três carreiras no total. Encerrando aqui a terceira carreira dos lequinhos. Vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Olha, fizemos três carreiras, então, de lequinho. Subo três correntinhas e agora, dentro de cada leque, eu vou trabalhar um leque de três pontos altos pra fazermos um aumento. Então, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas. Ainda dentro do lequinho, mais três pontos altos. Vamos continuar trabalhando o leque dentro de leque, mas agora, fazendo um leque com três pontos altos. Passo para o próximo lequinho e vou repetir. Três pontos altos. Duas correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. E assim, vamos repetir por toda essa carreira. Fazendo agora, dentro de cada lequinho, um leque com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Ok? Vamos lá, então. Olha, gente. Eu fiz, então, eu fiz, então, duas carreiras com lequinho de três pontos altos, tá? Eu estou aqui com comprimento de pala de dez centímetros. Se, por acaso, o seu ponto for muito apertado e você ainda não atingiu os dez centímetros, pode fazer mais uma carreira com lequinho de três pontos, tá? Que aí, ficam três carreiras com lequinho de dois e três com leque de três. Eu fiz somente duas, pra mim, já atingiu a medida aqui da palinha pro tamanho que eu estou fazendo, tá? Então, agora, vamos continuar. Eu vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho, que eu vou trabalhar pelo lado do avesso. E aqui, nesses três pontos altos do lequinho, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Fazendo três pontos baixos. Vou para dentro do lequinho e vou fazer seis pontos altos sem terminar. Ó, tiro duas laçadinhas, deixo na agulha, fiz um, dois, eu faço ponto alto e tiro duas laçadinhas e vou deixando as outras na agulha. Tenho três, quatro, cinco, e seis. Tiro agora todas as laçadas, venho aqui no primeiro ponto alto dos três pontos do leque. Coloco a minha agulha, puxo uma laçadinha, fico com duas, vou lá pegar o meu fio e faço o primeiro ponto baixo. Agora, mais um ponto baixo no próximo ponto e outro ponto baixo. Fiz três pontos baixos aqui nos três pontos altos do leque. Tenho mais três pontos altos do leque aqui, vou percorrer em ponto baixo. Então, no total aqui, nós ficamos com seis pontos baixos, tá? Cheguei aqui dentro do lequinho, vou repetir seis pontos altos sem terminar. Sempre tirando duas laçadinhas e deixando as outras na agulha. Fazendo aqui o último pontinho, tiro duas laçadas. Agora, eu tiro todas de uma vez. Vou no primeiro ponto alto aqui do leque, olha. Puxo uma laçadinha, fico com duas, agora vou lá atrás, pego o meu fio e tiro as duas laçadinhas. Primeiro pontinho baixo. Tenho mais dois pontos aqui. Vou fazer um ponto baixo em cada um. Que eu tenho agora, mais três pontos do leque. Percorro com ponto baixo. Ok, gente? E nós vamos fazer essa repetição por toda a carreira. Agora, venho aqui dentro do leque e vou repetir os seis pontos sem terminar. Do lado direito, vai ficando assim o nosso trabalho, tá? Olha, vou fazer mais uma vez pra não ficar nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Seis pontos altos sem terminar dentro do lequinho. Tiro todas as laçadas de uma vez, venho no primeiro ponto alto, puxo uma laçadinha, ajusto. Aí, eu já prendi aqui a minha bolotinha, olha. E agora, sim, eu vou lá e faço o pontinho baixo. E agora, eu vou percorrer todos os pontos altos do leque em ponto baixo, até chegar novamente no espaço de duas correntinhas, onde eu vou repetir os seis pontos fechados juntos. Ok? Olha como vai ficando. Nós estamos trabalhando pelo lado do avesso, pra que no lado direito ele fique dessa forma. Então, vamos percorrer dessa maneira, fazendo essa mesma repetição por toda a nossa carreira. Encerrando aqui a minha carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou voltar aqui para o lado direito. Viro o trabalho. Vou fazer aqui três pontos baixos, só acompanhando o ponto. Olha, o último pontinho baixo fica bem atrás aqui da pipoquinha, vocês não podem pular ele. Fiz três pontos baixos. Vou nessa laçadinha atrás da pipoquinha, olha, e faço um ponto baixo. E agora, eu vou percorrer novamente, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, e o último tá bem aqui encostadinho, olha. E seis. Vou aqui atrás da minha pipoquinha, tenho uma alcinha, olha, e nela eu faço um ponto baixo. Observem que fica bem atrás aqui, olha, não pode pular nenhum pontinho baixo. Eu tenho seis pontos baixos, eu vou trabalhar em todos eles, tá? Olha, três, quatro, cinco. O último tá bem escondidinho, olha. E seis. Fiz seis pontos baixos, vou lá atrás, olha, da pipoquinha. E pego a laçadinha e faço um ponto baixo atrás aqui da nossa pipoquinha, bolotinha, né? Faço seis pontos baixos e um ponto baixo aqui atrás. E assim, eu vou continuar por toda a carreira. Fazendo somente pontinho baixo. Aqui são seis pontinhos. Vão sempre contando pra não ficar diferente o número de pontos, olha, seis pontinhos. Atrás aqui da pipoquinha, um ponto baixo. Vou lá, novamente, começar a trabalhar os seis pontos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui parece que terminou, mas tem mais um escondidinho aqui, olha. Seis, tá? Tem que ser sempre seis. E atrás aqui da pipoquinha, nessa alcinha de trás, um ponto baixo. Vamos percorrer assim, então, por toda a nossa carreira. Olha, pessoal, terminei a carreira, então, fechei com ponto baixíssimo, né? Aqui foi onde nós começamos, no meio das costas, né? E vocês observam que para cada lequinho, nós fizemos aqui uma bolotinha. Então, o que que acontece? Nós continuamos aqui com 32 bolotinhas. Que vai ser o quê? Os pontos altos que eu contei aqui antes de começar, né? Então, pra cada ponto alto foi o leque. E por fim, a bolotinha, que é onde nós vamos dividir as mangas, tá? Então, a minha divisão, eu fiz assim, olha. Aqui é o meio, eu deixei uma, duas, três, quatro. Na próxima, eu marquei. O meio também das costas. Uma, duas, três, quatro. Na próxima, eu marquei. Fiquei com oito livres aqui. Agora, pras mangas, eu conto daqui onde tá marcado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Fiquei com oito pra manga. Contando com aqui as do marcador. E na parte da frente, eu deixei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito livres. Coloquei o marcador na próxima. E essa manguinha ficou igual a outra. De marcador a marcador, oito. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Assim, eu fiz a minha divisão. Então, agora, vamos continuar. E aqui, nós vamos subir uma correntinha. E vamos percorrer ponto baixo sobre ponto baixo. Até eu chegar aqui ao primeiro marcador. Gente, eu coloquei o marcador naquele pontinho baixo que eu fiz atrás aqui de cada bolotinha. Tá? Nesse pontinho baixo é que eu coloquei o meu marcador. Então, vamos lá. Em ponto baixo até o marcador. Somente acompanhando agora ponto sobre ponto. Estou chegando aqui ao marcador, eu posso retirar. Faço um ponto baixo no local do marcador. Vou pular todo esse espaço e vou fechar a minha manguinha. Aqui, se vocês acharem que a manguinha de vocês está muito pequena, vocês podem fazer assim, olha. Faz três correntinhas. E vai lá no marcador. E faz um pontinho baixo. Tá? E fica assim, a manguinha. Ok? Ou vocês podem fechar a manguinha sem fazer as correntinhas. Aqui, do último ponto baixo, eu já passo aqui pro pontinho do marcador com outro ponto baixo. Ok? A minha, eu não vou fazer as correntinhas, porque eu acho que o tamanho já está suficiente. Mas, se vocês quiserem mais larguinha, é só fazer umas três correntinhas embaixo do bracinho, tá? E aqui, eu vou continuar percorrendo ponto baixo sobre ponto baixo até o meu próximo marcador. Olha, eu vim percorrendo em ponto baixo, cheguei aqui ao marcador, faço um ponto baixo onde está meu marcador. Posso retirar. Se você estiver fazendo as três correntinhas, pode fazer agora. Pula todo esse espaço. Vou para o próximo marcador. E faço meu pontinho baixo. Fiquei com a outra manguinha fechada. Posso retirar o marcador. E agora, vou completar a carreira com ponto baixo. Até eu chegar aqui no meio das costinhas onde eu iniciei. Vamos lá, então. Somente pontinho baixo agora. Estou chegando aqui ao final, vou fechar com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, no mesmo ponto faço um pontinho baixo. Vou fazer quatro correntinhas. Agora, nós vamos começar o pontinho da saia do casaquinho, olha. Nossa palhinha já está com as manguinhas fechadas, né? Então, agora, nós vamos fazer o pontinho da saia do casaquinho. Fiz quatro correntinhas. Vou pular um, dois, três pontos. Vou para o próximo, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Agora, eu pulo dois pontos e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo três pontos, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo dois pontos, um ponto baixo. Aqui, gente, eu dividi meus pontos dessa maneira. Eu pulo em uma argolinha, eu pulo três pontos, na outra eu pulo dois. Porque se eu pulo só dois pontos, vai ficar uma abertura muito grande para o casaquinho, né? Vai ficar muito rodado. E se eu pulo três, vai ficar muito estreito. Então, eu vou intercalar. Em uma argolinha, eu pulo três pontos, na outra eu pulo dois. Tá? E vou percorrer assim por toda a volta. Fazendo quatro correntinhas. Aqui, eu pulei dois, agora vou pular três. Um pontinho baixo. Quatro correntinhas. Se o seu ponto for muito apertado, suas correntinhas muito apertadas, pode fazer cinco correntinhas, tá? Que não tem problema nenhum. Aqui, eu pulei três, agora eu vou pular dois. Ok, gente? Então, vamos lá percorrer assim por toda a nossa carreira. Chegando aqui ao final, fiz quatro correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Eu fiquei nessa carreira com 36 argolinhas. Nas quatro últimas argolinhas, eu pulei três pontos em cada uma pra poder dar certo, tá? Pra encaixar. Vocês podem ficar com mais ou com menos, conforme aí o tamanho que vocês estão fazendo. Pro meu tamanho, eu fiquei com 36 argolinhas. Agora, vou para dentro da primeira argolinha com ponto baixíssimo. Subo quatro correntinhas. E vou fazer, trabalhar agora em ponto alongado. Então, eu dou uma laçada na agulha, tiro uma laçadinha, tiro duas, tiro duas. Eu tiro em três vezes, tá? Faço duas correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos alongados. Onde eu tiro uma laçada a mais. Uma laçadinha só na agulha. Tiro uma laçadinha, tiro duas, tiro duas. Ok? E vou repetir. Dois pontos altos alongados. Duas correntinhas. No mesmo espaço, mais dois pontos altos alongados. Aqui, nós voltamos a trabalhar com o lequinho novamente, tá? Só que agora, em ponto alto alongado. E vamos percorrer assim, fazendo em cada argolinha, esse leque com dois pontos altos alongados, duas correntinhas e dois pontos altos alongados. Vamos trabalhar assim, em todas as argolinhas, percorrendo até o final da nossa carreira. Chegando aqui ao final da minha carreira, vou fechar com ponto baixíssimo. E vou caminhar com ponto baixíssimo até o centro do leque. Aqui, eu faço um ponto baixo, quatro correntinhas. Aqui, nas duas correntinhas do próximo leque, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Vou no próximo leque, um ponto baixo. E a repetição desse pontinho, gente, são somente essas duas carreiras. A da argolinha e a do leque, né? Agora, vamos fazer a carreira da argolinha. E na próxima, dentro de cada argolinha, vamos fazer o leque, exatamente igual nós fizemos nessa. E vamos percorrer assim por um total de 25 a 26 centímetros de comprimento total, medidos desde aqui de cima, tá? Então, a repetição do nosso ponto são somente essas duas carreiras. A da argolinha e depois, dentro de cada argolinha, o leque, né? Aqui, nós começamos novamente a argolinha. E olha, no espaço de cada lequinho aqui das duas correntinhas, fazemos um ponto baixo, quatro correntinhas. No outro espaço, um ponto baixo, quatro correntinhas, um ponto baixo. Na próxima carreira, vamos para dentro da argolinha e vamos fazer o leque. Depois, na próxima, as argolinhas novamente, tá? Somente essas duas carreiras agora, nós vamos percorrer por um comprimento aí que fique em torno de 25 a 26 centímetros de comprimento total, ok? Vamos lá, então. Olha, pessoal, terminei, então. Eu fiz por nove carreiras com o ponto alto alongado, tá? E as argolinhas, então, aqui, vocês observem que o pontinho é sempre o mesmo. Uma carreira de argolinhas e uma carreira com o leque do ponto alto alongado, tá? E fica assim o nosso pontinho. Eu fiquei medindo desde daqui com 25 centímetros. E agora, vou fazer mais uma carreira de acabamento, e vai ficar num total aí de comprimento com 26 centímetros, tá? Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou para dentro do leque, subo quatro correntinhas. E vou fazer aqui dentro do leque, oito pontos altos alongados. Contando com as correntinhas de início, tá? Um biquinho bem simples, somente pra dar acabamento final mesmo. Fazendo aqui meu último pontinho. Então, fiz oito pontos dentro do leque. Vou para o próximo leque, e vou prender com um ponto baixo. Vou para o próximo leque, e novamente, vou repetir oito pontos altos alongados. Terminando, completei aqui oito pontos. Vou para o próximo lequinho, um ponto baixo. E dessa forma, vamos percorrer, então, por toda a carreira, pra fazermos o acabamento final. E depois, passarmos para as manguinhas, ok? Vamos lá, então. Olha, pessoal, terminei, então, aqui o biquinho de acabamento. Ficou assim. Fiz uma manguinha. E vou fazer a outra junto com vocês. Vou iniciar, porque depois é só a mesma repetição do ponto que nós fizemos aqui, tá? Então, vamos lá. Venho aqui na parte de trás. Vou colocar o meu fio. E essa carreira, eu vou fazer somente em ponto baixo, tá? Um ponto baixo para cada pontinho baixo... Que eu fiquei aqui na carreira anterior. Olha. Só acompanhando o ponto... Vamos percorrer toda a carreira fazendo ponto baixo. Terminei minha carreira, fechei com ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer a carreira das argolinhas. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Quatro correntinhas. Vou pular três pontos, vou para o próximo, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo três pontinhos, no próximo, um ponto baixo. Vou repetir assim por toda a carreira, ficando no total com doze argolinhas, tá? Se for necessário para encaixar a primeira carreira, em algumas argolinhas, vocês podem pular um pontinho a mais, tá? Pra no total, nós ficarmos com doze argolinhas. Então, vamos lá. Quatro correntinhas. Pulo três pontinhos, um ponto baixo. Cheguei aqui ao final, fiz doze argolinhas. Fechei com ponto baixíssimo no ponto baixo. Vou para dentro da primeira argolinha com ponto baixíssimo. Vou subir quatro correntinhas. E vou repetir o lequinho de ponto alongado. Faço um ponto alongado, duas correntinhas, volto no mesmo espaço, mais dois pontos alongados. E esse lequinho, eu vou repetir em todas as argolinhas, tá? Dois pontos alongados, duas correntinhas e dois pontos alongados. Vamos lá, então, percorrer assim por toda a nossa carreira. Chegando aqui ao final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E vou caminhar com ponto baixíssimo até o centro do meu lequinho. Aqui, eu faço um ponto baixo, quatro correntinhas. Um ponto baixo no outro lequinho. Quatro correntinhas. Um ponto baixo no próximo lequinho. E assim, gente, nós vamos repetir essas duas carreiras da argolinha e dos lequinhos, tá? Como nós fizemos aqui no casaquinho. Eu vou fazer por nove carreiras de lequinho, tá? Não tô contando a carreira da argolinha, tô contando a do lequinho. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aí, quando eu for fazer o biquinho do acabamento, o biquinho é igual aqui da barrinha. Só que, ao invés de fazer com oito pontos, eu fiz com cinco pontos, pra dar uma leve ajustadinha na manga, tá? Então, vamos lá percorrer a nossa manguinha agora, sempre contando pra ficar com nove carreiras aqui dos leques. E as carreiras da argolinha não podemos esquecer também, tá? Sempre repetindo as duas carreiras. Vamos lá, então. Olha, gente, terminei, então, a outra manguinha e ficou assim. Ela ficou com a medida de 24 cm, medindo desde aqui do início da pala até o final, tá? Aqui, gente, na última carreira de argolinha, vocês podem fazer três correntinhas, tá? Porque aí, já ajusta um pouquinho, depois faz o leque e aqui faz os cinco pontos altos alongados em um leque e no outro o ponto baixo, tá? Eu fiz assim na minha, já comecei a ajustar um pouquinho daqui, fazendo três correntinhas na última carreira da argolinha, tá? Depois, depois o leque e depois os cinco pontos em cada leque e um ponto baixo, tá? E ficou assim o nosso casequinho, olha. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha de acabamento só ao redor do decote e já vamos finalizar. Aqui, vocês podem fazer ponto baixo ou ponto baixíssimo, o que preferir, tá? Então, eu venho aqui atrás, olha, na aberturinha. Vou aqui no primeiro quadradinho. Coloco o meu fio. Eu vou fazer aqui ponto baixíssimo no meu, tá? Mas, pode fazer ponto baixo também, se vocês preferirem. Ora, vou para outra correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui, nesse lequinho, eu tenho duas correntinhas. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada correntinha. E vou percorrer, olha, eu tenho três correntinhas aqui, mais duas que eu virei, né? É só ir em cada correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Pode fazer ponto baixo também, se preferir, tá? Ó, agora, eu tenho ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo no ponto alto. E vou percorrer duas correntinhas aqui de espaço, um ponto baixíssimo em cada uma. Um ponto baixíssimo no ponto alto. E assim, eu vou. Se vocês estiverem fazendo em ponto baixo, também é só fazer dois pontos baixos dentro do quadradinho. E um ponto baixo no ponto alto. E dessa maneira, vamos fazer todo o acabamento do decote, pra poder finalizar o nosso casaquinho. Vamos lá, então. Olha, pessoal, então, terminei aqui o acabamento do nosso decote. E o nosso casaquinho está terminado. Aqui, eu coloquei um botãozinho, olha, e ele abutou dentro do próprio desenho do ponto, olha, no espaço das correntinhas lá dos lequinhos do ponto puff, a gente abutou, tá? Um novelo, gente, pra fazer esse trabalho, olha, porque não sobrou muita coisa, não, tá? Mas, então, apenas um novelo dá pra fazer para esse tamanho. E a nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!